Olá, aqui é a Amanda, nutricionista e especialista em fitoterápicos. Neste vídeo, vou falar sobre a amamelis, suas indicações, formas de usar, contraindicações e efeitos adversos. Também é conhecida como amamelis comum, amamelis americana, amieiro mosqueado, flor de inverno, entre outros nomes de acordo com a região. O seu nome científico é, amamelis virginiana. É indicada para problemas de circulação, diarreia ou garganta inflamada. Sua ação anti-inflamatória previne acne e combate a ação dos radicais livres, um dos principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. Outros benefícios são Adstringente Tem propriedades consideradas detox, pois tem como característica o auxílio na função de limpeza do organismo. Antihamorrágica Ajuda o organismo a promover a hemostasia, o processo que para o sangramento. Anti-inflamatória Acelera a recuperação das inflamações no organismo e alivia os sintomas de forma natural. Antidiarrheica Tem como indicação terapêutica secundária, ação inibidora nos casos de diarreia. Cicatrizante Ajuda a cicatrizar, além de também acelerar o processo da melhora em edemas. Venotônica Atua na parede da veia induzindo o mecanismo de contração e relaxamento, auxiliando no tratamento de hemorroidas, hematomas, colite mucosa, e varizes. A forma de usar é através de infusão com, uma colher, de chá, da planta em 150 ml de água fervente. Tomar uma xícara do chá, duas a três vezes ao dia. O ideal é não adoçar, porém, se preferir com o sabor mais adocicado, você poderá adicionar um pouquinho de mel puro ao invés do açúcar refinado, a fim de aproveitar melhor suas propriedades. Não deve ser utilizado durante a gravidez ou amamentação. O uso em excesso pode ocasionar, sedação, salivação excessiva, e irritação do estômago. Gostou? Então acompanhe a gente nas redes sociais. Curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta. Obrigada por assistir. Fitochaz, o mundo natural.